A CIDADE NO BRASIL Mas até podem fazer com a escolha do sommelier Tem uma sombra, ou uma e uma... Pode ser mais um bocadinho E tem que poder acompanhar com um dia diferente Mas as pessoas falam que podem escolher O que é essa é a possibilidade Que fossem mais um bocadinho Como faz com a escolha do sommelier E o que é essa é a possibilidade A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.